Olá, nós estamos na semana do Natal, uma semana especial em que nosso pensamento, nossa gratidão se volta para o nascimento de Jesus. Eu gostaria de deixar uma mensagem especial para reflexão durante esta semana especial. E a mensagem que eu trago está lá em Mateus capítulo 2, versos 1 a 12, e fala sobre os magos que foram à procura da estrela, à procura do rei que estava nascendo, à procura de Jesus. E eu diria que a mensagem principal desse verso é a procura pela verdade. Os magos estão procurando a verdade. Quem é verdade para eles? Jesus. Nós vamos ver também que em determinado momento eles se encontram com Herodes. E Herodes também mostra interesse pela verdade. Só que nós sabemos que o interesse de Herodes era um interesse egoísta. Na realidade ele queria acabar com a vida desse rei que estava nascendo, porque ele oferecia concorrência e iria tomar o lugar, a posição dele. Então esse trecho da Bíblia, ele mostra para nós qual que deve ser a nossa reação ao buscar a verdade. Como nós devemos nos portar. Herodes buscava a verdade, mas a verdade não seria uma ação transformadora, não seria um ato de entrega na vida dele, era apenas para eliminar um concorrente. Agora os magos não, eles estão buscando essa verdade de uma maneira sincera. Eles estão buscando com todo o interesse da vida deles, eles colocam nisso todo o seu recurso, todas as suas energias, eles colocam nessa busca pela verdade como algo realmente prioritário na vida deles. Eles deixam tudo e vão em busca dessa verdade, até que eles a encontram. Quando eles encontram a verdade, qual que é a reação que eles têm? Então olha aqui o que diz o versículo 10, né? Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então alegria, júbilo e adoração foi a resposta daqueles magos diante da verdade. E uma terceira coisa importante que a gente vê aqui, é que ao encontrarem a verdade, eles deram o melhor que eles tinham. E o que foi que eles deram? Mirra, incenso e ouro. Esse foi o presente deles para Jesus naquele momento. O que esse presente representa? O que estava significando esse presente? Então, a mirra normalmente era o perfume usado para embalsamar o morto. E eles estavam ali, podemos dizer assim, fazendo uma profecia de que Jesus estaria então morrendo pelos nossos pecados, ou seja, ele seria o nosso salvador. O incenso normalmente era usado para adoração, adorar a Deus. Então eles estavam dizendo com esse presente de incenso que Jesus era Deus. Em terceiro lugar, eles estavam dando aqui o ouro. O ouro normalmente era dado de presente para um rei. E aqui eles estavam dizendo que Jesus seria o futuro rei. Então o presente dos magos foi o melhor que eles podiam dar. E esse presente representa o que? Que Jesus é nosso Deus. Que Jesus é nosso rei. Que Jesus é nosso salvador. Eles deram o melhor. Agora, refletindo um pouquinho no nosso tempo hoje, na nossa vida hoje, o que você daria de presente para Jesus? Ao você encontrá-lo como sendo a verdade da sua vida, a resposta às suas inquietações, às suas orações, e nós nessa semana especial do Natal, o que nós daríamos de presente para Jesus? Lembre-se de que Jesus, ele tinha tudo. Olha, tinha não, ele tem tudo. O que nós podemos dar para alguém que tem tudo? Tem algumas coisas que Jesus não tem. Ele não tem, por exemplo, a nossa vida. Ele não tem a nossa adoração. Ele não tem os nossos dons e talentos, o nosso serviço. Por quê? Porque ele só terá isso se nós voluntariamente dermos a ele. Então, aqui fica a nossa dica para você nesse Natal. Dê para Jesus o seu melhor. Dê para Jesus o seu melhor. Porque ele é seu rei, ele é seu Deus, ele é seu salvador. Vamos dar a ele o melhor que nós temos. Portanto, o melhor é darmos de maneira completa a ele. Assim como ele se deu por nós, nós devemos nos dar a ele de maneira completa. Qual é o seu presente de Natal para Jesus neste final de ano? Dejamos. Vamos do nosso espaço. Você não tem ninguém. Dê para Jesus. Amém. 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 Amém.